Ei, tudo bem com cê, velho? Se acalma. Tua mãe? Tá solteira? Tá! Ela quer, ela quer, ela quer! Uma fodinha garantida aqui já. Muito boa, cara. Não, a plateia é péssima, o povo é péssimo, cara. Ai, cara, quem aqui já comia mulher casada levanta a mão? Já, mano? Olha os tarados lá, ó. É, perigosíssimo, cara. Perigosíssimo, perigosíssimo. Não, vou relatar uma experiência pra vocês que aconteceu há um tempo atrás. Eu não sabia. A minha vida é um perigo noturno, juro pra vocês. Perigosíssimo, cara. Tô vivo pelos milagres de Deus. Eu tô vivo. Não, é. Minha mulher casada ainda vai. Agora, no Rio de Janeiro. Eu não sabia. Faz tempo isso, tá? Muito tempo. Tava na baguncinha. Tava na baguncinha e conheci uma mulher já de idade, assim, de uma certa idade. Aquele pessoal já decidido, sabe? Sabe aquele povo decidido que sai pra dar mesmo? Vou dar. E aí nós bebendo, uma confusão do caralho. E a mulher falou, vou lhe dar. Eu falei, eu lhe toro. Coisa muito fácil, sabe? E aí nós se bebedemos, fomos pro hotel. E aí, porra, essa mulher tirou a roupa. Eu tirei a roupa e... E... Porra, e... Pau. Sabe? Não, mas você sabe o que que é isso. Você sabe. Pincelei e arrochei. Porra, mulher incrível. Ia roxando. Porra, ia roxando. Sabe a roxando? Sabe? Arroxando. De com força. Sabe de com força. Porra, arroxando. E eu gosto de conversar durante a putaria. Você não gosta de conversar enquanto tá comendo a pessoa? Pai, eu gosto, cara. Vamos. Eu gosto. Tem que dar um gemidão. Eu sou fodido, cara. Eu gosto de conversar enquanto tô comendo. Porque depois que casa... Sabe que você é casado, né? A conversa é paia. Não dá pra você conversar enquanto tá comendo tua mulher. Você fala, e aí? Pagou a luz? Oi. Porra. Tu tomou banho? Tu tomou banho? Comer jeito da rua dá uma remoção comer jeito da rua. Já comeu jeito da rua? Isso é calmo. E aí era uma pessoa diferente. Então tava lá. Eu gosto de conversar, sabe? Eu falei, porra. Eu gosto que a pessoa entre na pira do negócio, sabe? Porra. E essa rola gigante, tá bom? E a mulher entra na pira, meu irmão. Ela, isso. Tá bom demais. Me arregaça. E eu conversando. Porra. Eu sou foda. Isso. Porra. A lenda me comendo. E eu aqui, a rocha. E a mulher. E nós uivando. E nós uivando. E nós uivando. E nós uivando. E olha que merda que nós uivando e a pomba entrando. E uivando e a pomba entrando. E eu falei, tá gostoso. A mulher tá gostoso demais. Isso. O pessoal é excitadíssimo ali. Não sei como é que é, meu irmão. Não sei como é que é. Isso. E eu arrochando. Olha como é que eu transo. Olha o movimento aqui. Ó. Ó. Arrochando. E arrochando. Aí ela falou. Me come igual corno, não me come? Olha. Aí dá mais tesão, meu irmão. Falei, tu é casado? É mundiça. E ela soou. Só que gostoso. Eu falei, agora tu vai ver. E eu tapa nas costas. Mão aberta. É bom. Pau. As gordinhas, sabe? As gordinhas, você bate. Pau. Faz aquela onda. Eu gosto. E volta, sabe? Aquela onda vai e vem. Eu arrochando. E eu entro na pira. Pegado no cabelo e falo. Onde é que o corno tá, hein? O corninho tá onde, hein? E eu pensei na minha cabeça. Nossa, esse cara da TI deve ser corno pra caralho. E ela falou, não, ele tá no batalhão. E ela falou, não, ele tá no batalhão. Eu falei, ele tá no batalhão, meu filho. Ele faz TI no batalhão. Ele... Pra eu não perder a foda, meu irmão. Eu tentando me enganar. Ela falou, não, ele é policial. É. Eu falei, ô moço. Eu acho que eu tô broxando, moço. Ela, por quê? Eu falei, moça, ele tem uma arma. E a bicha safada. Ela, mas sua arma é maior que a dele. Falei, mas minha arma é da vida. A dele tira, meu irmão. Que foda errada do caralho, irmão. E aí ela... E eu, moço, eu preciso ir embora. E eu preciso ir embora. Ela falou, não, meu marido é teu fã. Falei, mas John Lennon morreu por causa disso, né, rapaz? John Lennon morreu de um tirabaço, né, irmão? E, meu, porra, tava fora. Ruim, chateado, sabe? Ruim. Molho, sabe? Molho, molho. Molho, molho. Molho. Pega aqui. Tá com calor, Jaquilo. Isso que tá mole. E aí, meu irmão, ela falou, não, meu marido é teu fã. Ele não perde um episódio da praça é nossa. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, é mesmo. Eu falei, é mesmo. Aí eu voltei a roxar. Ela achava que era o Matheus Ceará. Aí, meu irmão, aí eu descartitei. Cotovelo na nuca eu dava. Toma, casal B. Toma, casal B. Arrochei. Acabou se limpendo. Ela falou, manda um áudio pro meu marido. Falei, tu é quenga pra caralho mesmo, né, mano? Ela falou, não, manda um áudio. Tipo, ele não sabe que eu tô aqui, mas ele é teu fã da praça é nossa. E eu mandei. Falei, ô... Ele é o que mesmo? Falei, ô, sargento. Ô, sargento. Um abraço pra você aqui. Sei que você não perde episódio da praça é nossa. Um abraço. Tua mulher é gostosa pra caralho. Assinado Matheus Ceará. O Matheus que se foda.